Fala galera, beleza? Moro o dinheiro na área, bora falar um pouquinho de via varejo, isso é uma matéria bem interessante aqui que via varejo eleve, eleve, eleve não, elege temas chaves para avançar na agenda ESG de CEO que daí é Environment, Social and Government, né? Uma coisa assim, que é social, ambiental e governança, tá bom? Uma agenda aí mundial que os fundos estão de olho, tá? Então deixa o like, se inscreve e compartilha, me segue lá no Instagram Moro o dinheiro oficial e entre no Telegram, tudo na descrição ou no site amorodeiro.com.br ou no próprio capa aí do YouTube, tá? Lembre-se, fechamento diário já saiu, que na verdade é o fechamento semanal, deixa aqui no primeiro comentário para você assistir caso você não tenha assistido, tá? Quando a nova direção de via varejo ou da via varejo tomou as rédeas da companhia em meados de 2019, o foco era o turnaround necessário para a sobrevivência da empresa e fez isso com muita maestria cá entre nós, depois do balanço consolidado de 2020, não tem segredo, tá? Agora com um recorde de receita bruta no ano passado, outras prioridades passam a chamar a atenção e uma delas é avançar na agenda ESG, sigla para os temas meio ambiente, social e governança a preocupação da via varejo se justifica em todo o mundo, como eu falei, o tema ESG tem ganhado cada vez mais relevância levando algumas empresas a serem excluídas por investidores preocupados com a pauta ambiental e de governança A BlackRock, um fundo famosíssimo, por exemplo, informou em 2020 que vai desinvestir em ativos com alto risco de sustentabilidade como carvão para térmicas, além de endereçar as questões de governança e tratamento da força de trabalho Em entrevista exclusiva ao Suno, o CEO Roberto Fulcherberger, esse carinha lindo aqui da foto reconhece que cada vez mais grandes investidores têm olhado para as premissas ambientais, sociais e de governança e que iniciativas neste caminho impactam o resultado das empresas No Brasil, algumas empresas importantes estão ficando para trás nesta corrida e é o caso ali da Vale e da Eletrobras Inclusive, acho que foi essa semana, ou semana passada, que eu trouxe essa notícia aí Ou melhor, acabei não trazendo porque era algo antigo, alguma coisa assim, tá bom? Mas, enfim, elas foram excluídas do portfólio do Fundo Soberano da Noruega por questões ambientais Mas não é notícia nova isso daqui, não precisa ficar preocupado, tá? A Via Varejo, uma das queridinhas do mercado com uma valorização de 111% nos últimos 12 meses quer se antecipar nesta frente Você percebeu o que você acabou de ouvir? Olha lá como a Suno pinta uma imagem mais realista do que a galera terrorista pinta sobre Via Varejo Uma valorização de 111% nos últimos 12 meses Sim, se você olhar o gráfico semanal ou diário, você consegue ter essa visão aqui de Via Varejo Que vem caindo aí a 6, 7, 8, 9 meses aí, mas preste atenção na história dela Ela tem uma alta incrível sim, tá bom? E claro, vai depender do cenário que você calcula aqui pra março, etc Mas tem uma valorização incrível sim no ativo Inclusive ele está brigando num patamar aqui difícil de passar pra baixo E que a gente espera que passe para cima, tá? Novamente de olho, daqui a pouco a gente volta aqui no gráfico, tá? Em busca de ampliar seu escopo no tema, a empresa anunciou que irá colocar veículos elétricos na rua Já trouxe isso aqui pra vocês também, tá bom? Para realizar suas entregas e que até 2025, 80% de toda a energia utilizada será renovável, hein? De olho em aéreos, será? Já neste ano, mais de 130 lojas, pouco mais de 10% do total serão abastecidas exclusivamente por energia solar Bastantes medidas aqui para energia renovável, né? Para uma agenda ambiental As mudanças ocorridas desde 2019 em governança com novas políticas e códigos de ética Foram revolucionárias no mercado, diz o próprio executivo Agora, nós estamos empoderando as áreas de diversidade e sustentabilidade Que já continham boas iniciativas Nesse sentido, a maior iniciativa que pudemos fazer foi colocar duas executivas no nosso comitê Para serem embaixadoras da Via Varejo E aí eles apresentam aqui a Amanda Ferreira como embaixadora de diversidade E Vanessa Romero de sustentabilidade Aí já discordam um pouquinho da atuação da empresa Eu acho que você não pode forçar uma diversidade por cima Tem que trabalhar por baixo para essa diversidade ser natural Tá bom? Como aqueles programas que contratam apenas negros ou apenas mulheres Isso não faz muito sentido Você enfraquece a empresa Numa potencial ignora ali de uma pessoa mais competente Só porque ela não é mulher Ou porque ela é branca Tá bom? Eu acho que é muito mais interessante quando a gente pensa em trabalhar a diversidade na base Não lá em cima Lá em cima você está causando outros problemas quando você tenta solucionar esses atuais Eu acho mais interessante você trabalhar na base E diminuir a diversidade de uma maneira natural Como deveria ser Afinal, todos somos iguais Dadas as devidas proporções e oportunidades E claro, variáveis incontroláveis da vida Mas enfim, as executivas destacam a mudança de cultura na empresa Desde que a nova direção assumiu o controle há um ano e meio Antes as áreas de diversidade e sustentabilidade ficavam dentro do DRH de forma protocolar Tá bom? A gente não precisa focar nessa parte aqui da matéria Tá bom? E aí no fim das contas, Fuscher Burger se diz apaixonado pela agenda ISG É óbvio, né? Tem dinheiro envolvendo os grandes fundos aí E quero acompanhar de perto os avanços da empresa A partir deste ano Com o novo posicionamento da companhia E a aproximação do CEO Nosso objetivo de mais diversidade e inclusão da estrutura da Via Varejo Serão mais palpáveis Diz Ferreira Que Ferreira A própria aqui é Amanda Ferreira Tá bom? Enfim E a Via Varejo precisa gerar lucro Mas também tem um papel na sociedade aqui Termina a chamada desse último tópico aqui da matéria Tá bom? Atenção, tá galera? Porque não existe bondade aqui no mercado de dinheiro Tá galera? Quando a gente fala em dinheiro É claro que a gente pode ficar feliz pela agenda aqui De ISG da Via Varejo É claro, algo interessante Mas galera Se alguém mandar você correr 10km por dia Pra te dar uma grana que você acha grande, alta Você vai correr 10km por dia Vai falar que é uma correr aquilo Tá bom? Então assim, não tem muito segredo Tá? Vai com o dinheiro E aí nossa querida Via Varejo Que teve um balanço sensacional agora No quarto trimestre de 2020 Como é que ela tá no gráfico semanal? E como é que ela fechou essa semana? Vamos tirar esses estudos aqui Depois a gente volta com eles Olha lá quanta indecisão em um mês, né? Quatro semanas aqui de Via Varejo Indecisão chatinha Olha lá, ó Candles do Giz aqui Spinning Top As quatro semanas seguidas O ativo indo, voltando, indo, voltando Isso não é ruim, tá galera? Por que isso não é ruim? Porque isso acontece no gráfico semanal Após fortíssimas quedas aqui de meses Inclusive já aconteceu lá atrás Igual eu acabei de mostrar aqui para vocês Tá bom? Então fica difícil, galera Imaginar uma Via Varejo Despencando mais do que isso daí Mais, né? Do que isso daí Atenção que podemos estar presenciando aqui ao vivo A retomada do ativo para uma alta Inclusive compare com uma Magalu aqui no gráfico semanal Tá bom? Olha lá o gráfico semanal nos últimas quatro semanas Tá? Enquanto o Via Varejo se manteve Magalu despencou Tá bom? Então atenção Via Varejo Está um pouquinho melhor aí Que Magalu nos últimos tempos aí, né? Vi de balanço e etc Lembrando, tem vídeo no canal Comparando o balanço do quarto trimestre de 2020 da Magalu Com a Via Varejo Dá uma procurada aí Magalu 4T20 Amorou o dinheiro, você acha? E aí eu vou deixar o vídeo do fechamento semanal aí No primeiro comentário Não, você me seguiu no Instagram? Se você não me seguiu no Instagram Amorou o dinheiro oficial Cuidado, hein? Se você não me seguir lá Via Varejo pode cair Deixa o like aí no vídeo Me segue lá E entre no Telegram Compartilha esse vídeo aí com todo mundo Que você sabe que tem Via Varejo e Magalu E aí tamo junto Até o próximo vídeo Acho que esse é o último do dia de hoje Sexta-feira Sextou, né galera? Tamo junto Um abraço, um beijo Um bom final de semana Aproveite para estudar, hein? Tem que estudar de final de semana Tempo livre Tamo junto